Romance? Sabrina Sato abre o jogo e troca de likes com Kauan Reimond. Sabrina Sato, 42, quebrou o silêncio e abriu o jogo sobre as curtidas em Kauan Reimond. 42, nas redes sociais que levaram rumores de um possível novo romance, já que ambos acabaram de se divorciar há pouco tempo. Em evento de Dia das Mães, em São Paulo, a apresentadora foi indagada por Splash sobre o que significaria as trocas de curtidas com o artista. Desde que o mundo é mundo, a gente tem que entender que existe amizade e amizade entre homem e mulher. Eu sempre tive muitos amigos homens, vocês sabem disso e me acompanham, iniciou ela. Eu acho que é muito legal dar força, incentivar. Acho que quando você curte ou comenta alguém, você está incentivando a pessoa a trabalhar, completou. Ela ainda reforçou admirar o trabalho de Kauan Reimond e seguirá, sim, dando like em suas publicações por entender que é importante a troca de apoio. Então, eu admiro o trabalho, curto e vou continuar curtindo ele e admirando, não só ele, como vários homens e várias mulheres. Eu adoro essa troca. Acho que é uma troca importante até porque a gente vai se adaptando aos momentos. Sabrina Sato Aos risos, a apresentadora encerrou a entrevista deixando no ar que está bem tranquila após o fim do casamento com Duda Nagel. Vocês sabem que eu estou numa fase nova da minha vida. Então, estou indo bem tranquila. Sabrina Sato